Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu queria estar, assim, num visual podre e chique, mas infelizmente não deu. Então vamos ficar podre e chique só no perfume. Mas até faz sentido, porque hoje eu vou trazer pra vocês perfumes que são tão elegantes, tão chiques, que mesmo a gente de chinelo ainda vai soar como mulherão elegante, tá bom? Então são perfumes de madame, se você quiser conhecer, vem comigo nesse vídeo. Hoje eu vou começar com esse meu presentão que eu conheci por conta da Fátima, minha seguidora. Seguimiga, né? Querida que me presenteou, tá? Esse é o Rosas Blancas Água Fresca de Adolfo Domingues. Eu já vi esse perfume pela internet, mas eu nunca tinha visto ele em loja, nunca tinha experimentado. E eu achei ele fabuloso. Primeiro que ele tem essa apresentação super minimalista, né? Desde a caixa, tem até essa coisa assim meio de caixa reciclável, sabe? E aqui tá assim, ó, Rosas Blancas, a personalidade de um símbolo, insólita, romântica, nada massa. Ai, gente, achei muito chique, tá? 120 ml e ele é um EDT, ou de toalé. E, gente, ele tem essa aparência assim de perfume simples, mas ele é todo elegante. Se a gente parar pra perceber, olha só como ele tem detalhes. A tampa é de madeirinha, o borrifador, dourado. E aqui vem escrito Adolfo Domingues. E ele tem um cheiro muito delicioso. Ele é comparado ao Coco Mademoiselle, mas, na minha opinião, lembra de longe, tá? Porque, na verdade, ele tem um frescor, uma radiança, um cheiro de rosas frescas. E não parece, assim, aquela baunilha, aquele floral mais vintage que tem lá no Coco Mademoiselle, não, tá? Eu acho ele muito mais suave. Ele até tem uma pegada adocicada que remete um pouquinho ao patchouli com baunilha, mas com muito mais leveza, muito mais frescor, muito mais rosas, rosas frescas. E uma citricidade como se ele estivesse trabalhando com aquelas notas cítricas adocicadas. Toranja, bergamota, laranja, mandarina, sabe? Gente, que perfume delicado, que perfume delicioso. Esse daqui é o puro cheiro da riqueza. Tá? Se o luxo, a sofisticação e o poder tivesse um cheiro, seria rosas blancas, água fresca de Adolfo Domínguez, tá? Fixa, projeta. Achei esse perfume um encanto. Eu até confesso pra vocês que, na semana que ele chegou, eu fiquei usando bastante. Depois eu falei, não, vou parar. Vou usar só em momentos especiais. Porque eu gosto muito de construir situações, vibe pro perfume. E eu acho que ele me remete a uma sensação de paz, calmaria, alegria, felicidade. Então eu gosto de usar os perfumes que me trazem essa sensação em momentos assim. Ou, por exemplo, se eu tiver borocochô, que é pra ele trazer ali aquela paz de espírito, aquela alegria. Ele não é um perfume sensual, ele não é um perfume marcante. Ele é um perfume pra você estar plena, sabe? Então por isso que pra mim ele é podre de chique. É aquele cheiro de mulher que ela não se esforça pra ser chique. Ela é chique naturalmente. É a que nasceu rica. É a herdeira, sabe? Ela naturalmente já nasce com o porte, com a elegância. Mas a gente fica brincando assim, como se a elegância estivesse totalmente relacionada a dinheiro. Mas não. Porque tem gente que às vezes tem pouco, mas ela tem a sofisticação na fala, no olhar, no andar, no se posicionar. Então a gente brinca muito porque as figuras altivas, a gente vê mais nas novelas fazendo os personagens de madame, de socialite. Mas isso é uma coisa intrínseca ali da personalidade da mulher, tá? Então se você é essa mulher podre de chique, você com certeza vai amar esse perfume. Agora, esse sim é um nacional que me lembra bastante o Coco Mademoiselle. Ele é o Rosewood, da Marrogani, gente. Eu acho que ele já teve um outro frasco, que eu já o conheci em um outro frasco. Mas ele tá nessa embalagem aqui agora, tá? O Rosewood, ele é... não sei se inspirado, né? Se eles se inspiraram, se foi coincidência. Mas ele é muito parecido com o Coco Mademoiselle. Só que ele tem a saída verde. Uma saída verde que eu não sinto no Coco Mademoiselle. Eu não me lembro a nota, mas eu acho que era Coentro, se eu não me engano. É uma nota verde que ela é bem pungente no começo, tá? E eu sinto ela até o fim, mas ela abranda depois, né? Mas ela fica com aquela saída verde e eu acho que isso é uma coisa que eu sinto bastante na Marrogani. É um verde que não me remete a mato. E sim, é um perfume com alguma nuance, assim, de... De folha verde específica. Parece um cheiro que eu já senti. Por isso que eu pensei, será que é o Coentro? Eu acho que é assim, tá? Porque é um verdinho que eu já senti antes. Então ele tem essa nuance verde, mas depois ele vai ficar aquele floral branco cremoso. Cítrico de flor de laranjeira. De nuances de frutas cítricas, né? Leves, que traz essa vibe do frescor, do almisca. E o fundo levemente abaunilhado. Eu digo levemente, gente. Não é um perfume doce. É um perfume que vai trazer um adocicado. Durante a evolução, tá? Se você gosta do Coco Mademoiselle, você vai gostar desse. Mas não acho que ele é 100% o Coco Mademoiselle. 100% o Coco Mademoiselle? Bom, 100% é muita coisa. Mas assim, mais próximo de 100% é o Vênix Lore, da Rino D. É o Eudora... É o Eudora Roxinho. Porque eles são mais parecidos. Esse, por conta dessa nota verde, se diferencia um pouco. Mas lembra. E eu acho também esse perfume podre de chique. Porque ele tem esse ar de elegância, de mulher de negócios, de mulher executiva. Eu lembro que a minha mãe tinha um livro que chamava A Executiva. E aí, na capa, era uma mulher lourinha com um terninho. E foi a primeira vez, assim, eu era criança, quando a minha mãe lia esse livro, que eu vi uma mulher de terninho. E eu, claro, não sabia o que era um terninho. Mas que eu vi a mulher com aquela roupa que, pra mim, era roupa de homem. E aí, eu lembro que eu achei engraçado. Falei, mãe, por que ela se veste de homem? Minha mãe falou assim, não, essa é roupa de mulher. É porque ela é uma executiva. Que é essa coisa da elegância, né? É uma mulher que ela é charmosa. E ela passa esse ar de empoderamento. É o verdadeiro empoderamento, né? É poder mesmo. Porque ela domina ali o escritório, a empresa. Então, eu acho que ela usaria um perfume como o Rosewood, tá? Esse cheiro marcante, charmoso, adulto. E muito, muito elegante. Podre de chique. Embora a Marrogani tenha uma fixação muito boa, eu não achei que o Rosewood, ele tem tanta fixação como outros da marca. Mas ainda é uma fixação boa, tá? Não achei ele água de chuchu, como a gente fala, nem nada assim, não. Mas, perto de outros Marrogani, eu achei ele de uma fixação um pouquinho mais leve. Agora, eu vou falar desse daqui, ó. Cadê? Esse daqui. Deixa eu pegar um... Ah, esse aqui. Ah, gente, esse aqui é muito gostoso. Esse é para as mulheres podres de chique, mas que também tem o ar de casualidade. Que é o L'eau de Lille. Esse é o tradicional. Tá vindo aí o L'eau de Lille Soleil. Que eu tô doida pra experimentar. Ainda não experimentei. Ô, gente. Que cheiro. Ah, que delícia. Ele tem um quê, sim, do Lille tradicional. Só que ele é bem mais frutado. Ele é bem mais levinho. O Lille tradicional é um perfume forte. Assabonetado, adocicado, cremoso. O L'eau de Lille não é um perfume cremoso. É um perfume fresco, leve. Ele só não é tão fresquinho quanto o Rosas Blancas, tá? Que eu mostrei primeiro. Mas ele também tem o ar de frescor. Mas ele dá uma leve atalcadinha. Bem leve, assim. Mas ele fica com aquele aspecto um pouquinho mais empoado, né? Um pouquinho mais fechadinho. Mas pouca coisa. E o cheiro de fruta... Muito bom, gente. Cheirinho de lírio também, muito bom. Eu tô até com as notinhas aqui na caixa, ó. Ele tem pera, mandarina, pimenta rosa, limão, cassis, maçã verde. É muito frutadinho. Lírio, jasmin, flor de laranjeira, almíscar, sândalo, âmbar, baunilha, amêndoa. Caramba. Tem um pouco de tudo, né? Nesse perfume. Que pirâmide gorda. Gente, mas ele é tão bonzinho. É um cheiro, assim, que eu falei, né? Que traz elegância. Traz elegância, traz sofisticação, mas também tem uma pegada casual. Você vai estar chique? Vai. Mas você também pode estar chique pra ir ao mercado. Você pode estar chique pra ir levar o filho na escola. Pode estar chique pra ir pagar uma conta. Sabe? Eu acho que ele também tem essa pegada, assim, de casualidade. Acho que porque me remete um pouco ao lili tradicional, né? Uma versão mais suave do lili tradicional. Mas tem o que é do lili. Então, até por isso, né? Lã de lili. É um lili aguado. É leve. Então, acho que também, por isso, eu sinto mais essa coisa da casualidade. Porque o lili é um cheiro mais comum, né? Mas é um lili diferenciado. Se você não se deu com o lili, você pode se dar com esse daqui, tá? Porque eles não são idênticos. Esse é muito mais suave, muito mais leve, muito mais gostoso até. Eu amo o lili. Então, pra mim, é... Ok, o perfume pareceu o lili. Mas eu quero dizer que, pra quem não gosta, tem chance de gostar desse. Agora, a fixação dele é fraca, tá? Diferente dos outros dois que eu mostrei. Vai ter que reaplicar se quiser ficar o dia inteiro perfumado. Vocês já conhecem, né? Já que eu tô falando de boticário. A nossa lojinha parceira da Delicada Cosméticos é a loja da Fabi. Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, tá? Eu deixo o nomezinho de todas as nossas consultoras parceiras. E a Fabi, ela vende através da Shopee. Você pode comprar na lojinha dela com o cupom de frate grátis da Shopee. E eu vou te dar ainda uma outra dica muito boa, que é comprar através do Cuponomia. O Cuponomia é uma loja especialista em cashback, tá? Um site, na verdade. Onde você vai encontrar várias lojas comprando lá com cupom de desconto e ganhando dinheiro de volta nas comprinhas online. Então, você precisa fazer um cadastro. Eu vou deixar o link do meu Cuponomia aqui na descrição do vídeo. Se você clicar no título, já vai aparecer. E se cadastrando através do meu link, você já ganha R$5 na sua primeira compra. E é dinheiro mesmo, tá, gente? Depois você resgata, joga na sua conta, usa como quiser. Não tem mistério, não. E funciona assim. Depois que fizer seu cadastro, sempre que quiser fazer compra online, pesquisa dentro do site do Cuponomia a loja que você quer. Incluindo a Shopee, que também está lá. E aí você clica em ativar cashback, vê se tem cupom de desconto, faz a sua compra normalmente. Depois, uma porcentagem vai voltar lá para a sua carteira. Você pode resgatar o dinheiro e usar como quiser. Agora, este aqui é um cheiro rico, riquíssimo. Que é um cheiro de perfume importado, mas eu estou trazendo em duas versões. Uma importada acessível e uma nacional, tá? É o Idô da Lancome, que eu estou sendo representada aqui pelo número 238 da Brand Collection, tá? Na verdade, o Idô está sendo representado. É porque eu não tenho o Idô original. Mas, gente, este daqui é muito similar, tá? Incluindo a similaridade na apresentação, né? Porque ele imita também o frasco. A Brand Collection, ela é famosa justamente por fazer essas miniaturas que tem o frasco e a caixa inspirada nos originais, né? E eu acho que fica a coisa mais fofinha, mais linda, e quando a gente não tem condição de comprar o original, mas quer muito ter aquele frasco, eles quebram uma boa, tá? Quebram um galho legal. Ai, gente, que perfume gostoso, o Idô, né? Ele tem pera, ele tem rosas, ele tem aquele ar de chipre elegante, um chipre frutado, um chipre almexcarado. É um cheiro muito bom, tá? Eu já estou muito perfumada, mas estou sentindo aqui o cheirinho da pera. E eu acho que o carro-chefe desse perfume, com certeza, é essa aquasidade junto com as rosas, tá? O da Brand Collection, na minha opinião, é zero defeito, tá? Me lembra demais o Idolo do começo ao fim. E tem uma fixação legal, tá bom? Em mim também não foi água de chuchu. Lembrando que o Idolo tradicional não é um perfume forte, tá? Eu vejo muita gente falar que não é um perfume que dura o dia inteiro. Então esse aqui em mim, gente, tem uma duração, assim, de seis horas. Mas eu acho que perto da duração do Idolo, que também está nessa casa, esse daqui compensa, tá? Brand Collection vocês encontram na consultora Ana, que também está aí na descrição, tá? Então ela tem esse e vários outros. E eu gosto muito da marca, tá? Antigamente eu não gostava, não. Não vou mentir para vocês, não. Eu tenho alguns antigos aqui que não eram tão bons. Eles têm um DNA forte, onde todos pareciam estar vindo do mesmo lugar. Lembravam os importados, mas... Tinha aquela coisa, assim, que todo mundo foi feito no mesmo caldeirão. E eu estou sentindo que os novos estão melhores, estão diferentes. Tanto que eu desapeguei de alguns que eu tinha. Eu tinha os da Nina Richie, eu tinha um do Mon Guerlain e... Não, era bom. Acho que saiu até de linha. Mas esses novos aqui que eu estou conhecendo são muito bons. Então fiquem tranquilos. Quando eu achar que não está legal, eu vou falar, gente, esse não está legal. Como o do Olympia Solar, que eu comprei a Marradona. Falei, meu Deus, Olympia Solar. Não parece em nada. Então, não compra no escuro, não. Dá uma olhada nas resenhas antes para você ter certeza. Agora, se você quer uma opção nacional, que muita gente está comparando ao IDOL, é o Ilia Completa, que eu também acho podre de chique. Mas esse aqui é um pouco mais casual, porque ele tem uma sensação frutada aquosa, tá? E essa coisa aquosa, ela, para mim, quebra um pouquinho da elegância. Estou trazendo porque tem muita gente comparando ao IDOL. Ele é de fácil acesso, né? A Natura, né? Tem consultora, tem o site. A gente tem cupom de desconto para o site. Fica aí na descrição, que é na consultora Selma. Então, assim, é um quebra galho. Ele não é idêntico. Para mim, se você quer uma coisa mais idêntica, eu seria o da Brand, tá? Mas ele é um cheiro também gostoso. Para mim, quebra um pouquinho desse ar do podre de chique. Mas ainda é chique, tá? Ainda é charmoso. Também é um perfume kit, deixa elegante. E é fresco. Então, se você mora em... Hum, é fresco. Se você mora em lugar quente, os perfumes que eu estou te apresentando hoje, todos eles até agora, todos, né? Todos que eu vou apresentar, vão funcionar, tá? Talvez o mais pesado seja o que eu vou trazer agora, que é o Eudora Magnifique. Ou é Magnifique? Hum, não tem acento. Deve ser Magnifique. Esse é o Audaz. O Magnifique tradicional, gente. O Magnifique. Vou falar Magnifique, que agora eu estou achando que é assim, tá? Porque não tem acento. O Magnifique tradicional, eu não curti muito, não. Na minha pele, ele não ficou legal, tá? Na minha mãe, ele já fica super cheiroso. Aliás, ela tem usado e deixa muito rádio. Ai, gente, estou com alergia. Desculpa, estou coçando o nariz. Mas o Magnifique na minha pele, ele lembrou cheiro de hipoglose. Alguma coisa não funcionou. Agora, o Audaz, eu gostei muito. Tanto que quando chegou, eu lembro que eu até falei com a minha mãe, vamos sair as duas de Magnifique? Aí ela saiu com o tradicional e eu com o Audaz. E eu estava sentindo demais o Audaz, mesmo o outro sendo muito bomba, muito forte, tá? Esse daqui também é um perfume forte. Agora, ele é amadeirado. Então, dos que eu estou trazendo, ele acaba ficando o mais pesado. Seria talvez mais noturno. A gente vê ele amarelinho assim, aí pensa assim, ai, perfume luminoso, ai, que perfume radiante. Vou usar às 7 horas da manhã. Cuidado! Uma borrifada só, porque ele é muito forte, muito pesado, tá? Ele tem um dulçor, um dulçor de fruta cremosa. Acho que ele tem alguma fruta cremosa. Não olhei a pirâmide, não. Mas ele tem uma coisa assim, meio de fruta. Deixa eu ver se eles estão dizendo aqui. Tá dizendo que é rosa, jasmin. Ah, deve ser o jasmin, então. Rosa, jasmin, magnólia, sandalo, patchouli e um robusto floral amadeirado especiado. É isso. Tem uma cremosidade, tá? Pra mim deve ter alguma fruta, sim. Mas ele realmente é um perfume que traz um apimentado e um amadeirado ácido, tá? É mais do que um azedinho. Ele é ácido. E, cara, não sei se vocês vão lembrar, não. Mas eu sou dos anos 90. Eu conheci uma bala, eu acho que isso já nos anos 2000, né? Mas eu era criança ainda, que se chamava TNT. Será que alguma de vocês conheceu? Eu sei que tem gente aqui bem mais velha. Então, talvez pros netos, talvez pros filhos, né? Então, quem tem a minha idade talvez tenha conhecido. Mas mais nova do que eu, talvez não. E mais velhas do que eu, talvez não, porque não consumia bala, né? Mas, enfim, essa bala, ela chamava TNT porque ela era muito ácida. Você mascava o... Mascava não. Você mordia o recheio e fazia assim. E é a sensação que eu sinto quando eu sinto a acidez desse perfume, tá? Então, é mais do que um azedinho. É um perfume que tem muita acidez. É bem intenso. Mas ele é chique. Eu acho que tudo tá na forma como você usa. Não acho que se você tem problema com perfume forte, você vai gostar, tá bom? Mas como pode ser que funcione? Sabe aquela coisa chique de borrifar no ar e entrar na bruma? Aí vai ficar mais confortável. Agora, borrifando assim, igual eu fiz, ó, ele fica um pouco pesado, tá? Fica com esse patchouli muito canforado, muito amadeirado. Esse amadeirado especiado, né? Que lembra até um pouco de perfume masculino, assim, por conta da intensidade. Mas ele, com o passar do tempo, vai ficando mais fresco, mais delicado, mais suave. E aí fica muito chique. Tá, gente? Delicioso. Fixação incrível. Projeção monstra também. E vocês encontram com desconto na nossa consultora parceira, que é a Priscila, tá bom? Pra consumir qualquer produto da Eudora com descontinho especial, é só chamar a Pri. O contato dela também tá na descrição. Vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like. Comenta aí embaixo qual foi o seu favorito ou qual outro você acrescentaria nessa lista. E eu espero te encontrar no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então, um beijo bem grande, especial, com muito carinho, muita felicidade pra sua semana. e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto